Seguimos atrás do Messi 99 e do Cristiano Ronaldo 97. E eu não sei se vocês viram, mas saiu o trailer do FC 25, eu também fiz um vídeo aí falando do que eu achei, porque eu já testei o jogo. Joguei muito pouco, é verdade. E se você não viu esse vídeo, eu convido você a assistir, vou deixar o link, o link não né, vou deixar o cardzinho aqui, beleza? Dá uma olhadinha lá, porque eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão esperando do FC 25? Mesma coisa de sempre, ou vocês estão empolgados, ou vocês vão passar dessa vez o FC 25, não vão comprar. Eu quero saber um pouquinho da opinião de vocês, comentem aí. Temos já um atacante aqui, o Miller, ok? Eu não vou botar o Miller não, eu não quero gastar meu ataque, eu vou botar aqui o Leachman. Agora presta atenção aqui, quem aí não quer ganhar uma camisa autografada do seu clube favorito? Viver experiências únicas no estádio, como assistir ao jogo em um camarote VIP e potencialmente conhecer jogadores. Você não viu errado. Para ter acesso a tudo isso é só entrar no Sócios.com, o novo patrocinador de quem? Isso mesmo, nosso, do canal aqui, tá? E também patrocinador de Flamengo, Palmeiras, Galo, Milan, Arsenal, só os maiores times do mundo, ok? No Sócios.com você pode adquirir os Fan Tokens, ativos digitais que te dão várias recompensas e oportunidades junto ao seu clube do coração. Por exemplo, com o Fan Tokens você consegue votar em decisões reais do seu time, como criar um novo uniforme, músicas para tocar no estádio em cada gol, assistir partidas em camarote VIP e até mesmo se quiser mudar o símbolo, você tem direito de opinar e votar. Fora outras enquetes oficiais que o seu time pode fazer, é bem da hora. E para se cadastrar, como faz? É bem simples, basta você clicar no link na descrição ou então no comentário fixo e baixar o app gratuitamente. Registra sua conta e seleciona o seu time do coração. Agora corre lá que essa oportunidade realmente é bem bacana. Agora vamos para o ponta esquerda. Eita, lasqueira, mas acho que esse time vai de arrasta, hein, amigos? Tá bem ruim aqui a situação. Ponta direita temos o Salah, que é o melhorzinho deles, mas olha, o início aqui não é nada promissor, hein? Por enquanto tem uma cartinha Euro, nenhuma cartinha Copa América, nenhuma cartinha Tots, nada de bom, horrível, mas a gente vai seguindo, porque a esperança é a última que morre, beleza? A gente tem ainda o banco de reserva que pode salvar a gente. Mas já dá para saber que vai ser um time fraco no time titular, bem fraco, na verdade. Agora apareceu o primeiro zagueiro diferenciado, né? Na verdade, alguns zagueiros bons aqui, mas aí o Skriniar está em um nível acima, em outro patamar. Na direita, nossa senhora, manos, esse draft, ele vai, ele vai, ele vai embora, não tem, não tem como. Suazo, 94, beleza. Eu vou pegar primeiro o goleiro para depois pegar o atacante, titular. Aí a gente tem o Van der Sar aqui, beleza. Agora, se mandar o Messi 99, a gente encara a partida. É, tá complicado, tá complicada a situação, amigos, bem complicado mesmo. Camp Bell, vamos lá. Ó, já vou até passar direto aqui, porque, mano, não tá dando não, hein? 4-3-3 ofensivo, ou estou com muito azar, ou ela não está com nada, porque olha que time horroroso. Nem no banco de reserva está salvando. Tá complicado mesmo, vou botar esse cara aqui um pouquinho melhor, tem 3 playstyle plus. Mas esse time aqui a gente vai ter que descartar. Uh, o Matheus Nunes e o McKinney. Os 2,94, Matheus Nunes tem 4 playstyle plus, aí é uma boa para o nosso time. Vamos ver se essa sequência vai ser forte. Ó, Ferran Torres 97, que isso, cara. Quem diria que o Ferran Torres teria uma cartinha tão forte assim, né? Porque o futebol dele não acha tudo isso não, mas tudo bem, não vem ao caso agora. 5-5, joga de ponta direita também, atacante, meio campo esquerdo. Mano, o ritmo dele é bom, a finalização dele é boa, passe, condução. E os playstyle plus deles são sensacionais, para jogar na ponta mesmo, tá? Então o Ferran Torres entra, sai, esse Brian aqui, vaza. Agora temos aqui mais um jogador das Copas, né? Euro e Copa América. Veio aqui o Sousa, e aí ele entra lá no lugar do nosso amigo Salah, que está fazendo... Bora lá, já vazou. Ainda assim um time fraco, precisávamos de mais. Uh, olha esse Kimmich, 96. Caramba, e nem vi se ele faz outra posição também. Ele faz volante, meio campo central. Cara, esse Kimmich é brabo, hein? Mas, nossa, pera lá. Aí, ó, vamos pegar o Belga. Camavinga também seria a bola, até o próprio Gabriel. Mas vamos pegar esse Belga aqui, que a gente tem que melhorar esse meio campo ofensivo. Vai, se mandar o Messi, eu vou para o jogo. Se mandar o Messi, 99, Donniei, eu encaro com esse time mais ou menos. Vamos lá. Ah, Xavi Simons faz as pontas. Se ele fizer... Deixa eu ver se esse cara faz meio campo central. Calma lá. Não, faz o ataque. É. Nossa Senhora, Carvajal 98. Mano, que isso. Botaria o Carvajal aqui e botaria o Kimmich de meio campo central. A gente teve algumas cartinhas boas. Fato. Mas, vamos montar outro time para ver qual é. Vamos para mais uma tentativa, amigos. Começamos bem com o Cristiano Ronaldo, mas não é esse Cristiano Ronaldo que a gente quer. Vou pegar aqui o Owen e vamos deixar o Owen ali, por enquanto, na ponta esquerda. Meio campo esquerdo. De meio campo ofensivo, o Bergkamp. Tá, nada muito empolgante. Fui até para a lateral. Cadê meu Carvajal 98 agora? Hã? Cadê? Então, a gente vai botar aqui o Tavernier mesmo. Meio campo direito. Será que eu não estou com sorte hoje? Tem um Palmer. Vai ser ele, por enquanto. Mas, espero que apareça outro bom jogador. E agora, a gente deu sorte. O Alisson Tots aqui. Ele manda bem. Então, ele vai ser nosso goleiro. Na zaga, vamos pegar essa jogadora francesa. O outro zagueiro. O zagueira. Uh! O Skriniar de novo. Então, vem para cá, amigo. Então, vamos de volante. Ok. Vou pegar aqui o Álvares. Agora, o outro volante. A situação está precária aqui também, hein? Não está fácil não esse segundo time, mano. Se eu conseguir de um draft absurdo no vídeo passado, parece que a minha sorte foi toda embora, né? Essa aqui é braba. Deixa a mina jogar, tá? 95. Ela faz o seu bom trabalho lá na lateral. E agora, cadê meu Messi 99? Ah! Tem até o Casemiro de atacante e não vem o Messi. Vou botar o Harry Kane. O problema é que eu botei o Harry Kane e eu tenho certeza que a gente não vai ser campeão, né? Porque o homem espanta títulos. Terry Stegen vai roubar a vaga do Alisson. E agora eu tenho que focar no lateral direito. Filipe Lan. Melhor do que nada, né? Não é das melhores cartinhas atualmente para lateral direita, mas é uma boa carta. Ai, não! Segundo time também não está legal, hein? Pirlo, 94. Ele joga de volante, ele vai salvar aqui, ó. Ah, é muito. Salva muito. Xabi Alonso, Pelé, 97. Aí foi bom. E aí o Bergkamp que vai pegar. Na verdade, vamos deixar o Bergkamp e vamos botar o Pelé no ataque. Assim. Por enquanto assim então, hein? Só falta mandar o Messi 99, por favor. É pedir muito. Mandou o Messi 92, colé. Não vou pegar ele não. Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa o Messi 92 para lá. Uh! Drogba 94 é interessante, hein? Drogba 94 é bem interessante. Dá para botar agora o Pelé de meio campo ofensivo e deixar o Drogba lá na frente. Temos esse atacante aqui também. Não vou pegar o Messi. Donnie, manda o Messi certo. Manda o Messi certo para a gente. Rivaldo. Ele joga de meio campo esquerdo, então nos ajuda. Ah, mentira que ele não joga, mano. É. Olha, o zagueiro 93, mas aí eu prefiro o Backhand aqui, porque o nosso meio campo direito não está aquelas coisas, né? A gente tem bastante Icon, mas... Mas... O time Messi 91. Vem tudo quanto é tipo de Messi, mas não vem em 99. Ah, Donnie. É. Mais um time que foi de arrasta. Bom, peguei essa tática aqui porque ela tem a opção de vários atacantes, só. Dá para usar três atacantes ali, vocês viram. Já vou começar usando um atacante. Já vou pegar logo dois aqui. Hum, sei lá, né? Vai que vem um Messi aqui. Não sei se dá para vir um Messi aqui. Mas não vou pegar esse Messi, porque a gente quer o 99, tá? Vou pegar o de Maria. Dói? Dói no coração. Pior que eu acho que o Messi 99 não é SA. É atacante mesmo. Tudo bem. Cruyff 97? Eusébio. Quer dizer, era o Cruyff 95. Peguei o Eusébio exatamente pensando que a gente pode conseguir o Cruyff 97. Vamos lá. Meio campo 93 e o primeiro. Temos aqui agora... Uh, esse aqui é bola, hein? 95. 4 playstyle plus. É dele a vaga. Não tem jeito. Mais um 95 e aí? Melhor ainda. 97. Bem Tancur. Coisa linda da Donnie. Tem o Lobotica também, com 4 playstyle plus. Essa cartinha está linda, né, mano? Mas aí a gente vai com o cara da Copa América. Não tem jeito. Ó, todo mundo acima do 90 até esse momento. Gonzalo foi o primeiro a destruir nossa boa fase. Mais um zagueiro. Temos aqui o Ranco. 92. Ok, não é tão ruim assim. E na esquerda a gente vai sofrer também. Vai ser, por enquanto, esse cara. E agora na direita é um Ian Couto? Por que não, Donnie? Nossa, chutei o... Chutei e acertei, cara. Adoro quando isso acontece. Alisson Tots, please. Tentei, né, gente? Veio o Alisson normal. Já está valendo. Tá. Ainda quero o Messi 99, hein? Já apareceu o Messi 97. O 99 não é muito longe, Donnie. Já mandou o 97. Sobe um pouquinho e pega o 99. Sim. Sim. Sim, 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 sim. Roberto Carlos 96. Coisa linda. A gente precisa de um zagueiro ainda. Isso, não precisamos mais, tá? Veio aqui o Puyol 94 com 4 Playstyle Plus. Coisa linda também. Cara, a zaga está feita. Estou até feliz com o Ranko ali. E agora a gente tem que se preocupar com ataque, principalmente. Meio campo também está bom. Deixa eu ver. Tem esse Mindar. Joga de SA. Numa dessa dá para botar ele lá na frente. Ele tem 99 de ritmo. O backhand não vai ser muito útil nesse time. Só se eu quiser entrosamento. Eu vou pegar o Mindar. S99, por favor. Cadê ele? Cadê Yemi, Malen. Vamos pegar aqui a Koffey. Ela joga de meio campo central? Ela joga. E aí eu posso ver. Ó, me dá mais entrosamento. Nosso Pelegrini perdeu a vaga. Buscas 96. É ele. Quem perde a vaga agora é o Eusébio. A gente está com um time bem bacana, mano. É mandar o Messi 99, por favor. Uh, o goleitão 97. Esse eu não tinha testado ainda, hein. Mano, ele chega como rachando, mano. Nossa, ele é brabo. Chute colocado, testada firme, passe guiado, antecipação. Dá para jogar no meio campo, no ataque. Tem vagas em todo lugar, até no meu coração. É o nosso goleitão. Tá. Por enquanto, ele pode jogar lá na frente. A gente vê o que a gente vai fazer direitinho com ele. Só manda o Messi. É uma vinga. Também é uma cartinha boa, cara. E ele faz o meio campo central. Acho que eu prefiro ele do que essa jogadora, inclusive. Mas eu perco um entrosamento. Ok, ok, ok. Messi 91. Não é você que a gente quer. Tem o Doco aqui, também 94. Não dá para usar ele nessa tática. Então, eu vou pegar aqui o Francescoli. Francescoli? Não sei como fala. Messi, Messi, Messi. Cristiano Ronaldo, por favor, Doni. Libera essa mão. Vai. Agora. Agora. Ronaldo. Não é o 98, mas é o Ronaldo. E aí? Vocês escolheriam o Ronaldo? Agora, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Não, não, não. Bom, não veio o nosso Messinho, nem o nosso Cristiano Ronaldo. Mas esse time aqui eu não vou desperdiçar, não, mano. A gente vai para cima com eles. Bom, 94. Faltou um de entrosamento. Se a gente quiser completar o entrosamento sem o treinador, vamos ver se a gente tem sorte agora. A gente vai botar aquela jogadora no meio do campo que estava antes e o Camavinga vai para o banco. É, exatamente isso. Então, o Camavinga vai para o banco. Mas antes a gente vai para o resumão, já que a gente tem, cara, esse time aqui ficou da hora, hein. Ficou da hora. Faltou o Messinho? Faltou. Mas ficou um time da hora demais. 94, a gente vai fazer 33 de entrosamento e vamos testar agora. E tem um gulitão, né? Vamos ver. Ele tem um goleiro bom demais. Douglas Luiz. Tem aquele jogador dos Estados Unidos. Vini e Júnior Totes, que raramente aparece. Raj 96, não testei ainda. Tem um timão também. Ah, que beleza, né? O uniforme ficou daquele jeito. É, tá. Dá, dá, dá para diferenciar. Mas não ficou tão bom assim. Mas enfim. Aí foi falta, hein. Tá com o Neymar também? Não tinha visto. Vou ver para o Carlos. Boa. Aí. Vintancur, mano. Que isso? 1x0. É brincante. É brincante. É brincante, ó. Ele tem dois... Ele tem um Vini de novo que também é bom para driblar, né? Então, assim, se ele sabe driblar... Nossa senhora, o uniforme está me atrapalhando agora, hein? Boa bola. Boa. Vintancur. De novo ele. De novo ele, 2x0. Acho que o cara vai ficar pistola. Acho que o cara vai pedir as contas e vai embora. Vintancur destruindo com ele, pô. Que isso? É, não teve jeito. Ele vazou mesmo. Ótimo. Caramba, que time em Zico, Cruyff, Pelé, rapaz. Vai ser tenso. Vamos lá, hein. Vamos ver. Isso aqui vai ser parada dura. Silo Celso. Silo Celso, 198. O cara marca direitinho. A escalação do Tricker Juniors. Donnarumma no gol. Ronald Araújo está pronto para jogar. Com a bola. São os dois laterais. Olha o Di Maria. Nossa Senhora, que golaço. Que isso? Di Maria, mano. Jogado. O Di Maria bateu. Ah, bateu mal. Vídeo, falta para a gente. Roberto Carlos. Será que eu vou com o Roberto Carlos mesmo? Vamos ver. Lá vai o Roberto Carlos. Que isso? Que golaço. E ele foi no jeito, tá? Roberto Carlos era estilo pancadão. Aqui ele bateu no jeito e fez um golaço. Boa bola para o Roberto Carlos. Ele cruza. Procurando o bonitão. Bem no Tancur. Defesaça do Donnarumma agora, hein? Ah, foi forte. Foi forte. Cantei. Ah, está indo muito forte, mano. Eu nem estou enchendo a barrinha tanto. Está viajando o nosso Roberto Carlos na força ali. Bolitão cruzou bem. Bem no Tancur. Nossa, que milagre, mano. Boa bola, hein? Roberto Carlos. Aí, ó. Chutaço. Tentei. Foi jogado. Buscas. Ah, pegou de novo. Ó, o Golitão. Ah, encatou. O Golitão tentou picar fora. Ó o Zico. Aí não, né? Ah, dá para encaixar, eu acho. Vou jogar. Ah, não podia ter errado o passe. Agora o Pelezinho tem uma liberdade aqui. Achou o passe boa. O Janko chegou na hora. Boa bola bloqueada. Mano, estou viajando esse passe meio campo. Vou ver o Tancur. Boa bola. Tancur. Ó o Puscas. Ai, pegou. Tirou do jeito que deu. Olha a sobra. Ele prende e tenta achar espaço. Pegou de novo. Vamos lá, mais escanteio. Escanteio batido. Alivia a defesa como dá. Bola alta. É pro de Maria. Ó o Pus... Ah, era o Golitão. Bem, recupera sem pênalti. Vai só na bola. Pelé escapou bem, hein? Pelé. Pelé parte. Não. O Ederson não brinca assim, cara. Escapou bem. Achou espaço. Boa, Ederson. Agora o Ederson salvou demais. Diminuiu, hein? Vai ficar perigoso isso aqui. Rapaz, o Pelé tá jogando bem demais, tá? Pô, a bola foi errada, deu certo ainda. Puyol não deixou boa. Puyol. E novo o Fernandes. Botou na frente. Ficou sem... Aí não, né? Ele tá melhorando. No segundo tempo, ele tá melhor que o nosso. Ficou a bola. Buscas. Ai, na hora do chute, mano. Roberto Carlos. Golitão. Golitão. Não. Perdeu o Golitão, mano. Ai, passei errado, Di Maria. Perdeu uma bola em um lugar que não podia. Hum, que golzinho chato, mano, de tomar os 85. Perdi a bola lá atrás e aí aconteceu isso, né? Não podia ter perdido aquela bola. Piancou, outro cruzou. Merecia entrar, hein? Merecia entrar, hein? Bom, vamos pra prorrogação, hein? Aquele golzinho. O segundo tempo dele foi melhor. Fato. Ele mereceu esse empate. Primeiro tempo a gente foi melhor, segundo tempo ele foi melhor, mas a gente tomou um gol no final que dói. Essa é a verdade. A gente teve mais posse de bola e chute. Vamos pra prorrogação. Pô, bola. Golitão se perdeu, né? O que que é isso? Caramba. Tá valendo tudo. E agora essa correria do Davis pra pegar. Nossa, Ederson. Essa dava pra ter pego. Ele virou, mano. Os 3x2. É, complicou pra gente. Nossa, ele errou o domínio e deu certo a bola pra ele. Não, cara. Não é esse passe, não. O time jogou o nosso ali pra fazer o passe certinho e você errou. Nossa, o que que foi isso, amigo? Agora tem que fazer? Ai, de Maria. Não dá, cara. Ó o Davis. De novo o Davis. Cara, o Davis acabou com a gente, mano. Dois gols dele. 4x2. É, infelizmente não vai dar. Mas vamos tentar aqui que a gente consegue nesse finalzinho de... prorrogação. Pô, bola. Tem que fazer. Poxa, aí a sorte também não ajuda, né, mano? Caraca. Pênalti, pênalti. Temos um pênalti aqui. Cara, nem vi quem que tá batendo o pênalti. Toma. Dá tempo. Dá tempo. A gente perdeu já um gol na cara ali. E agora a gente faz um gol de pênalti. Araújo recebe. Filipe Lam. Ele resolveu segurar o jogo agora. Tá certo, né? Pra que perder a bola agora, né? Ele tomou o gol. Ele tá segurando. Meu time tem que fazer pressão em cima, pô. Ah, não vai dar, mano. Ele segurou a bola aí. O árbitro vai dar mais um minuto. Nossa. Aí, aí. Já pensou? Errou o chute? Não deu. Ele teve um segundo tempo melhor. O primeiro tempo da prorrogação dele foi melhor. O segundo tempo da prorrogação nosso foi melhor. Mas aí ele foi esperto, né? Segurou a bola no finalzinho. A gente poderia ter empatado. A gente teve mais finalizações. O goleiro dele fez boas defesas. O nosso também. Mas foi um jogo bem equilibrado. Foi um placar aí que poderia ter sido vitória pra gente. Vitória pra ele. No fim, ele ganhou. E o nosso time tava bom. Mas não veio o Messi nem o Cristiano Ronaldo. Então a gente vai continuar caçando. É isso. Infelizmente, vai embora com a derrota hoje. Tamo junto. E até mais.